Todo IFES, a greve continua, professores e servidores na rede IFES, como é que fica isso? Nós estamos negociando, estamos indo ao conselho para também fazer uma análise dessa conjuntura e dar esforço junto ao MEC para que a reivindicação dos servidores seja atendida com a maior brevidade possível. Desde o dia 14 a greve, o prejuízo é grande, não? A greve sempre traz prejuízo, especialmente para os alunos, mas as reivindicações dos servidores também têm seus motivos, são procedentes, são justas e o que nos resta é abrir espaço para negociação para que todos saiam contemplados nesse processo.